E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo e hoje é dia de Deep Dive do F1-24 que como o próprio título diz, análise detalhada da jogabilidade Maldinha, isso vai estar em português, por isso provavelmente nós vamos ver legendas em português neste vídeo, onde a EA vai mostrar a jogabilidade oficial do F1-24, que a malta já se queixou quem testou o jogo então é a hora da gente ver isto na prática, né? Assim que me abastecer a notificaçãozinha, eu vou clicar no vídeo, nós vamos diretos ao Deep Dive, vou assistir com vocês e depois quando a estreia terminar eu vou fazer a análise, ok pessoal? Já sabem, deixem like, hoje já sei o vídeo sobre o F1-24, onde eu mostrar algumas novidades com o jogo e até não, eu sei que o vídeo tem mais imagens do que outra coisa e eu vou falar por cima, mas lá está, eu não consigo arranjar gameplays do jogo para colocar ali ainda, por isso, quando eu arranjar, eu meto, enquanto eu não arranjar vai ter que ser assim, até porque não existe grandes coisas ainda sobre o jogo fora aquilo que vocês já conhecem quando a estreia começar, pessoal, eu vou ver em direto convosco que é daqui a mais ou menos um minuto, nem tanto vamos esperar um bocadinho só, até como aparece a notificação do YouTube e a gente vai partir para a estreia do Deep Dive Malta, eu não sei se vai ter música ou não, eu vou deixar o som como costuma ser vamos esperar clicar aqui isto deve começar mesmo em breve então nós vamos ficar aqui nesta tela à espera que comece a estreia que já não deve demorar nada vamos ver vou esperar só um bocadinho ok ok, está a começar vou aumentar aqui para vocês eu nem o Verstappen ali provavelmente é ele quem vai falar, digo eu então, antes, passem num vídeo de hoje de há bocadinho que eu falei justamente sobre o Verstappen ser quem ajudou quem ajudou na jogabilidade do F1-24 isto porquê? isto porquê? eu vou-vos passar a explicar antes da estreia começar a sério porque é assim pessoal o Verstappen teve mão no F1-24 isto significa muita coisa ou o bom ou o mau que eu já falei no vídeo anterior que foi pela simples razão do jogo poderá-se tornar o F1-24 poderá-se tornar num jogo mais de simulação isto justamente porque o Verstappen é um piloto de forma 1 ele é muito piloto no virtual ok pessoal e ele corre muito e está atrasado não sei porquê mas pronto sim isto é vez que começar às duas às duas para as quatro começa mesmo às quatro da tarde é o que me está a dar a perceber é que é isso mesmo bora isto é começar daqui a nada né é começar vamos ver o que é que o que é que nos espera aqui no no Deep Dive vai começar dentro de 5 segundos vamos colocar a legenda ok 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 O carro é mais flexível, eu gosto muito disso, mas é também mais challenging, porque agora você também precisa pensar sobre o peso do carro, e você não pode simplesmente estender. O spring e damper corpos também foram advogados, adicionando uma sensação real do peso de peso quando o carro está sob diferentes. Isso significa que jogadores têm mais opções quando ajustando seus set-ups, e mais controlados enquanto correndo. Estas mudanças do modelo de suspensão são uma das mais significativas que nós fizemos na série. O trabalho deu muito tempo para o carro, e isso é o ex-exitamento. Vamos ver... E aí, estão a ver? O trabalho do modelo, traz uma representação acúria do que o que ele tem de ação de direção e como isso impacta da sua performance. Há diferença entre os seu desempenho e com tudo o que o tempo. Mas com a velocidade de direção, eu tenho até o tempo inteiro, mas a velocidade de direção de direção, eu tenho um pouco mais de direção de direção. O que o tempo deve ser um tratamento de direção, e uma pessoa que está empurrando um esforço do carro para o tempo. Um esforço do carro para o tempo todo. Então, eu estou teando de direção e tudo bem, eu estou no limite do carro. Hum. 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 Blaster. Vamos lá. E os carros. Estão fixos. A sério? Ok. Muito fixe. Ok. Boa malta. Então é assim. Está visto. Ok. Nós acabámos de ver isto. É que eles... Eu nem sei... Fiquei errado. Porquê que eles no final disseram que deram outra vez o recurso do ERS? Ainda me estivessem-me dito. Olha, vamos pôr o recurso do Mod Festa. Mas eu acho que isso obviamente não ia acontecer. Mas pronto. Foi o que vocês viram, pessoal. Eu não sei se vou voltar atrás com alguma coisa que acho que não vale a pena. Porque... Acho que ficou bem claro. Não há muitos detalhes para ver. Vocês podem perfeitamente pausar o vídeo e pôr. Porque eu pus legendas para vocês. Então... Do que eu percebi é que vamos ter que ter muito mais atenção agora. Mesmo cuidar dos pneus e os próprios carros têm as suas características. Logo, isso vai fazer toda a diferença. O Mod ERS está de volta. Isto significa que nós... Vamos ser nós a voltar a controlar o ERS. Não vai ser automático. Eu não sei... Isso era possível na F23 só. Que se calhar há alguma coisa que eu não me recordo em relação ao Fórmula 1 2022 e ao 2021. Por isso... Acho que é isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta React aqui ao Deep Dive do F1-24. Em breve também vamos ter mais vídeos sobre o jogo. Porque assim que tiver mais informações eu vou trazer aqui no canal. Tá bom, manos? Vamos ficar então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixaram aquele mega likezão. Não se esqueçam de partilhar. E já sabem que o F1-24 vai vir aí com força ao canal e outros jogos também. Antes de me despedir de vocês é como eu vos disse. Este jogo tem mais cara de simulação do que outra coisa. Por isso preparem-se que é bem capaz de ser um bocadinho mais difícil do que o Q23. Mas isso não quer dizer que o uso seja mau. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até ao próximo vídeo e fui.